Tá dando um descanso? Isso. Descansando um pouquinho. Peraí que eu vou voltar pra te matar. É isso aí! Objetivos porra! Se mexe com os cachorros, eu cheguei. Fica aqui. O que é que é sabotagem com o serviço desse? Pegar a bomba e cortar do outro lado. Tamo com a bomba! Tá na esquerda, porra! Tá na esquerda! Cadê essa bomba? Caralho, meteorano! Boa! O que é que é essa bomba aí? O que é que é essa bomba aí? Proteste, proteste, proteste! Ah, não! Não! Olha lá, olha lá! A gente pegou a bomba, galera! Olha lá! Ajuda, caralho! Tô recarregando! Olha lá! Ele avançou! Ele avançou! Proteste, proteste, proteste! Cheguei na bomba e vai me pegar. Tô de polícia, hein? Pô! O que é que é que é que eu tô Deriva, porra! Não chora, filho da puta! Ah, onde que tá o Raiz? Ah! Ah, ele tá na escada! Tá na escada! Tá! Tá na escada! Nascido muito pra caralho! E o Terana tá lá! O Terana tá lá! O Terana tá lá, pô! É! Que é difícil! Olha lá! Ele se posicionou bem ali pro prender a gente! Pegando, tentando chegar na bomba! ae papai ta mandando bem é o comando caralho vamo se fuder bando de filha da puta mudando de lado objetivos porra eles tão com uma bomba tropeja parada caralho caraca arrependa com essa porra cuidado chamato taca a bomba ai e se taca a bomba ai iiii já matei 3 vou arrumar o tudo esse filha da puta caralho poca rosa me mata toda hora alguém pega essa bomba ai desaliza essa bomba ai nossa laser não ta do o 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